Antes da estreia da seleção brasileira nas eliminatórias, Neymar concedeu uma entrevista que chamou muita atenção, isso porque ao ser perguntado sobre sua ida para a Arábia Saudita, o atacante simplesmente comparou a sua atual liga com a liga francesa. Vale lembrar que dia antes Neymar concedeu uma entrevista, onde falou muito mal do seu ex-clube, o Paris Saint-Germain, o que também chamou atenção, foi justamente as palavras de Neymar para o atual técnico da seleção brasileira. Veja um trecho sobre esses dois assuntos. Tem sido muito gratificante, sempre admirei muito o trabalho do Diniz, por tudo que ele fez nos clubes, por tudo que todos os jogadores já falaram dele, que são meus amigos, e hoje estar trabalhando com ele é um orgulho muito grande. Hoje é o nosso comandante, a gente vai fazer isso se tudo dá certo, se Deus quiser, e a minha relação com ele é igual que eu tive com os outros treinadores, de muita afinidade, de muita verdade, de conversas, porque eu acho que o atleta tem que, sim, conversar com um treinador, para escutar o seu lado, porque às vezes o que sai por outros meios de comunicação não são a verdade, então você sendo bem direto e verdadeiro é o mais importante nessa relação. Diniz é um cara que faz um trabalho completamente diferente de tudo que eu já presenciei, é um outro tipo de futebol, ele tem uma mentalidade muito diferente dos treinadores que eu já tive, porque a maioria dos treinadores que eu já tive faziam quase as mesmas coisas. Diniz não, ele gosta de reinventar o futebol, ele gosta de te dar opções, então é um cara muito interessante, que eu já falei por esses dias, ele perguntou o que você achou do trabalho, eu falei, bom, achei muito diferente, porque a gente conversa, eu, Casemiro, Marquinhos, então a gente falou isso para ele, que era um trabalho completamente diferente, mas muito prazeroso, né, de você chegar na seleção depois de 13 anos, ver um cara e te colocar um estilo de jogo completamente diferente que você nunca fez, então isso vai ser muito importante para a seleção, né, para nós jogadores, aprender uma coisa nova. Cara, eu te garanto que o futebol é o mesmo, a bola é redonda, tem gol, e acho que pelos nomes que foram, né, para a Liga Saudita hoje, olha, não sei não se não é melhor que o campeonato francês, mas, mas, acho que a minha cabeça tem que estar boa, eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar me sentindo bem, eu sei me cuidar, eu sei o que é preciso fazer para um atleta estar em condições de jogo, né, vivo isso há 15 anos, e, bom, acho que não tem muito, não tem muito segredo, né, o treinamento lá é intenso, é, a sede de vencer, de ganhar, a minha e dos meus companheiros são grandes, quero sim conquistar títulos com o Al-Hilal, e, então, acho que não muda muito a minha cabeça, né, é, para muitos penso que, ah, o campeonato é isso, não é conhecido, é fraco, todo mundo falava isso quando eu fui para o campeonato francês, que foi o lugar que eu mais apanhei na minha vida, então, não tem muito o que você falar sobre isso, acho que é, é, só quem joga, só quem, quem tá ali dentro do campo sabe, né, que é difícil, a dificuldade que é, e, eu tenho certeza que não vai ser fácil ganhar o campeonato saudito, não vai, porque existem outras equipes também que estão, se fortaleceram, tem jogadores de renomeados, e, tenho certeza que vai ser uma liga, é, muito interessante, e eu tenho certeza que vocês vão assistir. Já o comentarista Mauro César, opinou sobre as declarações do atacante, para o comentarista, essa relação está um pouco estranha, visto a condição de Fernando Diniz, e o tamanho do Neymar na seleção, e que isso poderá mudar com a chegada de Carlo Ancelotti. Para Mauro, Neymar também se equivocou ao comparar a liga francesa com a liga saudita. Um das fichas colaterais do Brasil a ser acomodado por um técnico interino, é que é inimaginável um técnico na seleção brasileira ainda mais interino, a priori o Fernando Diniz esquenta lugar para Carlo Ancelotti, essa é a versão que corre. A gente pode achar que o italiano não vem, que o Diniz vai fazer sucesso, e aí vão desistir do italiano, a gente pode achar o que a gente quiser, mas o fato é, o Carlo Ancelotti é o técnico que a CBF quer, e a CBF não diz isso abertamente, porque não pode, por conta do contrato do italiano com o Real Madrid, mas a CBF, em off, você conversa com as pessoas, o que eles dizem é, não, é o Carlo Ancelotti, o Diniz vai esquentar lugar. Então o cara é um interino. Ele vai bater de frente com o Neymar? Não vai bater de frente com o Neymar, né, gente? Só se ele fosse um completo maluco, né? Lógico que não. Então a primeira previdência é o quê? Acaricia o Neymar, e o Neymar retribui. Até porque o Neymar, ele, em matéria de talento, não se discute, mas o Neymar é um jogador que nas últimas temporadas, ele entrou num declínio. Ele não é um jogador que hoje apareça dos melhores do mundo, é uma realidade, o que eu sempre digo, é um tremendo desperdício pelo talento que esse rapaz tem. Eu acho que todas as declarações dele elogiando o Diniz, até uma delas até estranha, né, dizendo que nunca viu coisa igual, com tantos técnicos. Daniel Alves também, a mesma coisa. É, é muito curioso isso, uma coisa bem exagerada até, ser que todos os técnicos que o Neymar trabalhou, com os quais trabalhou na Europa, ele nunca viu nada. Então o Diniz é um revolucionário. Gente, o Diniz não é um revolucionário. O Diniz, acho que ele é fruto da mediocridade para baixo, porque medíocre é médio, né, então, mediocridade para baixo, que imperou no futebol brasileiro, no início desse século, até um dado momento, e ainda impera alguns momentos, que é o jogo de rejeição à bola, é o jogo não para você criar, e sim para aproveitar o erro do adversário, que é uma estratégia que é compatível com times tecnicamente inferiores, mas que aqui no Brasil passou a ser utilizada durante um bom tempo, com êxito, por times também qualificados tecnicamente. Então o Diniz não é um astronauta, um bicho que veio de outro planeta, não, ele é um técnico que tem uma característica que eu acho que deveria ser a característica próxima de vários técnicos no Brasil, mas não é. Mas na Copa do Mundo, ele teve uma Copa do Mundo muito abaixo do que se espera dele. Mesmo no jogo contra a Croácia, que ele fez um belo gol, quantas vezes ele tentou aquela jogada? Várias vezes tentou aquela jogada individual. Teve um lance no primeiro tempo ainda, em que o Vinícius Júnior estava solto para receber. Ele não deu a bola, ele tentou a jogada individual. Ele podia ter passado a bola, e o Tite só tirava o Vinícius. Então o Neymar sai da Copa do Mundo e baixa. Mas o novo técnico não vai chegar e peitar o Neymar, gente. Porque ele ainda é muito grande. O que o Neymar precisa é jogar bola, jogar bem na Arábia Saudita, na Seleção Brasileira, onde for, jogar bem e mostrar que ele ainda pode ser um cara que vá, digamos assim, brilhar intensamente, ganhar uma Copa do Mundo. Porque ganhar um Campeonato Saudita não vai significar nada. O que ele fala do Campeonato Francês, que foi lá onde ele apanhou muito, se ele se surpreendeu, foi falta de informação. O Campeonato Francês, ele tem uma característica, eu, pelo menos, eu gosto. Acho que tem muitos jogos... Tem muitos jogadores africanos. Tem muito jogo bom no Campeonato Francês, que a gente não acha que... Não, não, eu mesmo admito, eu tinha um certo preconceito com o Campeonato Francês, porque eu tinha alguns jogos ruins que vi. Aí agora, de duas, três temporadas para cá, numa delas até comentando alguns jogos do Campeonato Francês, eu dei a mão à pragmatória e percebi como eu estava equivocado. Muito jogo bom, muito jogo bom. Então, times pequenos que são abusados, vão para cima, encaram os times grandes, tem goleada e tal, tem diferença técnica, e tem uma característica que, assim, em relação à central do apito que se existisse, visto que o Campeonato Francês enlouqueceu. Os juízes lá, deixam o jogo correr, o couro rufa mesmo. Jogadores africanos... Exato, muitos jogadores africanos físicos, os caras fortes, e mesmo os de outras origens, é um jogo muito, muito intenso, de muita força física. E o Neymar, acho que muitas vezes ele sofre muito, e sofre muito, porque, eu já falei isso outras vezes, ele retém muito a bola em zonas do campo, em que ele não oferece risco para o adversário. Ele pega a bola no meio do campo, domina, prende, aí... Cala pau! Quando ele faz isso perto da área, uma falta perto da área, é o risco de gol, o cara vai ter medo de fazer um pênalti dentro da área. No meio do campo, até hoje ele faz isso, ele retém demais a bola. Mas o jogo lá é assim. Agora, o Campeonato Saudita tem várias estrelas, mas tem várias jogadoras sauditas. Pega lá a lista de jogadores do time do Neymar, você vai ter ali sete, oito estrangeiros ali, alguns bons, outros muito bons, e várias jogadoras sauditas. E entre os sauditas, certamente, jogadores de nível técnico bem abaixo. Porque se a área saudita fabricasse grandes jogadores, ela teria uma seleção forte que disputaria o título mundial. Não é o caso. Então, o nível técnico do campeonato, evidentemente, vai ser de alguns jogadores brilhantes, e outros jogadores meia boca, que nem o Messi nos Estados Unidos. Tem vários jogadores e ex-jogadores lá, caras pendurando o chuteiro, alguns que são jogadores mais ou menos, o Messi deita e rola. Ontem, o Messi teve muito mais dificuldade contra o Equador, do Arboleda, do Ener Valencia, do que contra os times lá dos Estados Unidos. Só comparar, gente, os lances do Messi no Inter lá de Miami e no jogo de ontem, agora, demerecendo o campeonato que ele participou, seria isso? E o campeonato saudita, gente, é uma bolha que vai durar um tempo. O Neymar só foi para lá, isso é importante dizer, porque nenhum clube relevante da Europa, de nível mais elevado, né, que briga por título europeu, vai, vamos botar assim, nesse patamar, nenhum deles se interessou pelo Neymar. Nem Manchester United, nem Manchester City, nem Bairro de Munique, ninguém, ninguém, Juventus, nenhum time importante da Europa quis contratar o Neymar. Porque ele é ruim, não, porque o cara, ele pensa, o custo, custou 90 milhões, né, de euros, é um jogador caro ainda assim, e as conclusões, o que ele entregou ao PSG, foi pouco. Agora, nessa seleção brasileira, ele vai seguir intocável, embora não tenha feito uma boa Copa do Mundo, por uma questão que é o técnico, que não vai enfrentar. Agora, o antielote, se for o técnico, ele pode ser diferente. Eu acho que o antielote tem tamanho para chegar, e falar, não está jogando, não vai jogar, acabou. Vamos colocar o outro cara aqui, o Rodrigo Vinícius e o Hendrik, daqui a sei lá como é o tempo, o ataque do Real Madrid, ele pode fazer o que ele quiser. Agora, o Fernandinho Luiz não vai comprar essa briga com o Neymar. Essa foi mais uma edição do Fute Resenha. Já que ficou até aqui, dá aquela moral e deixa teu like. Comente sobre tudo e veja a super dica do canal. Veja os links na descrição. Fique no canal e veja mais vídeos. Até a próxima.